Hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro participa da entrega de 500 moradias do programa Casa Verde e Amarela para famílias de baixa renda do município mineiro de Coronel Fabriciano. E para facilitar a compra da casa própria, o governo federal decidiu aumentar o valor do desconto do programa de habitação para famílias de baixa renda. Vamos saber os detalhes ao vivo, então, com Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Olha, essa ampliação desses subsídios vai valer do início de junho até o dia 31 de dezembro deste ano. O benefício faz parte do programa Casa Verde e Amarela. O desconto será de 12,5% a 21,4%, conforme a região, a renda familiar e ainda o tamanho da população do município. Com isso, o governo federal quer facilitar ainda mais a compra da casa própria e também ampliar o número de moradias entregues. Nos primeiros quatro meses deste ano, cerca de 100 mil unidades habitacionais foram contratadas por pessoas físicas. Com a ampliação, a meta do governo é chegar a 400 mil até o fim deste ano. No ano passado, cerca de 350 mil famílias tiveram acesso à casa própria por meio do programa Casa Verde e Amarela, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.